O José expressa bem o sentimento do consumidor que está comprando itens de pratos típicos da festa junina. Menino não está tendo nem jeito. Quem está feio, eu... Nossa! Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os preços desses itens dos arraiás subiram em média 13% nos últimos 12 meses, acima da inflação, que ficou em 12%. Nesse supermercado, por exemplo, com R$ 100, dá para montar quatro pratos típicos para no máximo duas pessoas. Um dos alimentos que tiveram mais aumento foi o milho. O saquinho com 500 gramas custa quase R$ 5, valor bem mais salgado que no mesmo período do ano passado, quando era vendido a menos de R$ 3. É, não tem jeito. O consumidor que quer fazer festa junina este ano vai gastar mais do que no ano passado. Essa escalada de preços nos últimos 12 meses foi provocada por uma série de fatores. Um deles, o alto custo de produção dos alimentos, do campo às cidades. Os insumos aumentaram muito de valor e o gasto com o transporte também, provocado pela alta dos combustíveis. Uma das dicas é aquela de sempre, pesquisar. A dica que a gente dá é nunca deixe para a última hora. Aproveite aquele tempinho que você sai talvez mais cedo aí do trabalho, consegue um tempinho na hora do almoço, no trajeto. Também, como você disse, não dá para andar de carro pesquisando preço. Use a internet e os meios de comunicação adequados para fazer pesquisa e etc. Hoje, todas as grandes lojas, grandes redes, têm pesquisas na internet o tempo inteiro, divulgando o valor dos produtos. Então, a nossa dica é, programe, faça um teto orçamentário e ande bastante. Na verdade, é gastar a sola do sapato. O Procon Goiás realiza uma pesquisa de preços dos itens de festas juninas nos comércios da Grande Goiânia. O levantamento estará disponível na próxima semana para ajudar você a analisar os menores e os maiores preços. Os dados poderão ser acessados pelo portal procon.gov.br. Nós já estamos em fase conclusiva dessa pesquisa. Demanda muito tempo, né? E os nossos servidores estão na rua fazendo a coleta desses dados. Mas eu quero soltar essa pesquisa até quarta-feira que vem. Então, eu quero soltar essa pesquisa até quarta-feira que vem.